Sejam todos bem-vindos ao canal, o canal apresentando para vocês o Caçula Supermercado, aí galera, ó Supermercado Caçula, tem de tudo aí, viu? Esse prédio do Caçula fica no Maria Sampaio, Jona Sul de São Paulo Seja bem-vindo, encoste, tá barato demais, venha fazer suas compras no Caçula Maria Sampaio, Caçula 36 anos de Caçula, venha comemorar Olha aí, ó, o pãozinho Caçula, Supermercado Caçula 40 gramas, 1,25 Torrada, biscotti, sabores, 120 gramas, 1,99 Pessoal, só quem compra com a gente, compra contente, negócio é pão, é diferente, deu a louca do gerente A louca do gerente, aqui no Caçula do Maria Sampaio, ó Caçula Vamos chegar pra cá, Caçula do Maria Sampaio Caçula do Maria Sampaio, sejam todos bem-vindos, aquele abraço Caçula do Maria Sampaio, sejam todos bem-vindos, aquele abraço